Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu quero conferir com vocês a promoção essenciais do Playstation, tá certo? Acabou de ser liberado a promoção, tem bastante coisa, a gente vai conferir jogo por jogo, passar um pouco das minhas opiniões, de qual vale a pena, de qual não vale E é isso aí, você vê que tem bastante jogo, cara, tem desde The Last of Us 2, que é a primeira vez que ele entra em promoção E tem aí, por exemplo, 92% de desconto, por exemplo, no FIFA, saindo R$19,00, bastante coisa, né cara? A gente vai dar uma olhada em tudo isso, se gostar do vídeo deixa aquele like, cara, que ajuda bastante o canal e vou ficar bem agradecido Como de costume, tô deixando pra vocês aqui o link também na descrição, da loja pra você comprar outros jogos, lançamentos de Xbox, Playstation, tudo na descrição, beleza? Então vamos dar uma olhada, cara, a promoção tá bem recheada, pelo que dá pra ver aqui Com o The Last of Us, tendo aí 17% de desconto, né? Saindo por R$230,00 praticamente, o que custava aí, no caso, R$280,00, né? Então saindo com algum desconto, R$50,00 de desconto é até que bastante coisa, né? Pra um jogo lançamento, todo mundo falando Tá aí, The Last of Us, aí tem Assassin's Creed Odyssey, tem o Crash, né? Team Racing, Nitro Full World Tem o Call of Duty Modern Warfare também, com 35% de desconto, um baita jogo Mas aí você pensa, né cara? Se você joga o Warzone, talvez valha a pena você pegar aí o jogo base também Que aí você vai ter campanha, você vai ter multiplayer, você vai ter um monte de coisa extra O que acaba sendo bem legal O jogo em si é muito bom O Assassin's Creed Odyssey tá saindo por R$50,00, cara É um baita jogo também, vai te dar bastante tempo de diversão É um jogo grande também Talvez o cinquentinho aqui seja bem gasto, sim Homem-Aranha dispensa comentários, né? Esse jogo aqui é sensacional R$90,00 não, menos, né? R$85,00 é um belo preço também, eu pagaria God of War, R$59,00 Legal, FIFA, cara FIFA 19, conto pelo amor de Deus, né? Também tá bem legal esse daqui GTA V, edição Premium, né? Online Premium, que é um conjunto, vem bastante coisa Saindo por R$57,00 Days Gone, R$87,00 Tá bem legal também aqui Vamos ver, caras, qual que vale mais a pena Tem o Uncharted 4, é Tiff's End Saindo por R$60,00 É, não muda tanto o preço assim Mas é um belo jogo também Red Dead, puta, cara Red Dead tá valendo a pena, hein? R$104,00 Esse daqui, como vocês sabem bem É o melhor jogo da geração, na minha opinião Melhor jogo, disparado R$104,00 Cara, quem comprar Red Dead por R$104,00 Vai ser os R$104,00 mais bem pagos da sua vida Com certeza o jogo vale isso É muito bom, cara Red Dead é sensacional Batman Return to Warhammer Vem dois jogos, né? O Batman Asylum e o Warhammer City Tá meio caro, já foi mais barato essa daqui Sim, eu acho que já vi esse daqui por Acho que R$30,00, mano Então tá um pouco caro aqui na promoção Death Stranding, também um jogo bem falado aí R$130,00 R$125,00 R$125,00 Watch Dogs 2, R$39,00 Cold Viens 124, tá caro ainda, hein? Cold Viens tá meio carinho ainda Borderlands 3, tá caro Dragon Ball FighterZ Tá na promoção também BF5 Hum... Vamos ver Tem o The Last of Us 2 Deluxe Edition Também saindo com o precinho mais reduzido Eu não compraria Tá? Eu compraria a versão padrão mesmo A versão padrão tá mais do que bem feito Ah... Vamos ver Sleeping Dogs, cara Esse jogo é muito bom Esse jogo aqui é um GTAzinho É um GTAzinho da... Do... Um GTAzinho de Hong Kong Cara, é bem legal esse jogo aqui R$15,00 Vale a compra com certeza Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds Né? Expansão essa daqui R$18,00 Uma bela expansão também Vale bastante a pena Caso você goste de Horizon Hum... Vamos ver, cara Isso daqui é só atualização pra versão completa Versão Deluxe Tem Watch Dogs 1 Mais Watch Dogs 2 Sendo por R$62,00 Olha, cara Bioshock The Collection R$51,00 Se ele que tava na Plus Né, cara Até um tempo atrás Então se você não pegou Se arrependeu Agora é a hora, mano Agora é a hora Vamos ver se tem mais alguma coisa, mano Se eu pular alguma coisa Vocês tão vendo aqui na tela, né? Assassin's Creed Origins também Cara, tá bem legal esses preços do Assassin's, hein? São jogos que vão te dar Muito tempo de gameplay E... Por um preço legal, né? R$45,00 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 É um bom preço, cara E tem aqui o Gold Edition Eu não compraria a Gold Edition, não, cara Eu iria pra versão base mesmo E é isso aí Tá muito melhor do que... Tá muito bom Muito bom a versão... A padrãozinha mesmo Sem esses negócios de Gold aí, mano Eu nunca compro versão Gold, cara É só quando tá muito barato Muito barato Fora isso, não vejo motivo, não Tem Project Cars Deluxe também R$52,00 Doom mais Wolfenstein Né, cara? Outlast Trinity Cara também, né, mano? Vem aqui o Outlast 1 Mais a expansão Mais o 2 Pelo que eu sei, né? Tá caro, mano Outlast Trinity Tá meio carinho, sim E, cara A promoção em si é essa Só falando em termos de Versões Ultimate E tal Tem jogo que vale a pena Sabe? Tem jogos como The Witcher Que é a versão completa lá Que vem com expansão e tal Porra, adiciona muito conteúdo Agora Quando é uma edição de colecionador Edição Deluxe Que adiciona roupinha Adiciona isso Adiciona... Sabe? Não vale a pena não Que nem o Horizon mesmo A versão Complete Vale a pena Porque vem o Horizon Mais o Frozen Wilds Aí já é diferente Aí vale Mas tem outros Que não vale não Tipo Season Pass, mano Season Pass 60 conto Não, não rola Mas eu acho que é isso, cara A promoção é essa Tem bastante coisa legal A Sony ficou doidona aí Botando bons jogos E aí Cabe a você Comprar o que você Bem entender Tem AAA A partir de 19 reais, né, cara? Fifinha aí Interessante Gente Eu vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu Tamo junto Daqui a pouco tem mais vídeo Valeu, gente